Reinaldo da Pisadinha Se a caixa está vai me matar Estou bebendo todo dia Vem me amar, vem me amar Vou até a lua, até a imarte pra poder te encontrar Vem me amar A vida não faz sentido se você aqui comigo não está Vem me amar Vou até a lua, até a imarte pra poder te encontrar Vem me amar A vida não faz sentido se você aqui comigo não está Desde o dia que você saiu da minha vida A noite eu não consigo mais dormir Deito perto dos olhos, mas o som não vem Sonho não é minha companhia Voltava e devolver a razão do meu viver Se você é a caixa está vai me matar Estou bebendo todo dia Vem me amar, vem me amar Vou até a lua, até a imarte pra poder te encontrar Vem me amar A vida não faz sentido se você aqui comigo não está Vem me amar Vou até a lua, até a imarte pra poder te encontrar Vem me amar A vida não faz sentido se você aqui comigo não está Vem me amar Vou até a lua, até a imarte pra poder te encontrar Vem me amar A vida não faz sentido se você aqui comigo não está Vem me amar Vou até a lua, até a imarte pra poder te encontrar Vem me amar A vida não faz sentido se você aqui comigo não está